Luiz o poderoso chefão Vê os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro setão Pra dançar pelo São João, pra viajar com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina da verdade, a neta, a manha e café Sempre na mesa E a moreninha pra sempre com alegria Quando for no outro dia tem puxada com certeza Eu esse ano vou embora pro setão Pra dançar pelo São João, pra viajar com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro setão Pra dançar pelo São João, pra viajar com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Luiz, o poderoso chefão Os braços de uma morena quase morro é do dia Ainda me lembro meu cenário de amor O nome é uma cesta, um guarda-roupas tão carado Com cidinho amassado, de pastinho, um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume De cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao posto de caçador Que tentação Minha maneira me beijando, coita-feira A lua, uma luminha pela bracinha da teira Fotografando meu cenário de amor Sandalí! Sandalí! Meu cavalo é forte, faz mil léguas se cansar Na partida do chicote, num galopeceira barra Meu cavalo falazão, caiu no barão da rua Meu famoso garanhão, cavalgando toda rua Eu sou cavaleiro, sou mulher guerreira Em cima do esquina, sem caminhar, uma semeteira Um batuadero que me faz a pipiar Uma boca que me derra, ui, 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 Luiz, o poderoso chefão Explodiu meu coração Feito com bar no São João Quando preso lhe sei as mãos Pelas tuas costas nuas Estrela no salão Tua cheio de balão E os oros de fogueira Me queimando de paixão Chão batendo de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dançação Joana Rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Luiz, o poderoso chefão Sérgio, o cachaceiro, decide pede vagão Resolveu ser safoneiro lá na nossa região Cujuntico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão rique a lhe tocava Servia de magação Fofo, 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 fofo Fofo, fofo, fofo Fofo, 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 fofo A poeira levantando, secava, pego, gritando Dizendo ao conjunto bom Fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo Uma poeira lavandando Escava a pé do gritando Dizendo ao conjunto bom Luiz, o poderoso chefão Eu fiz uma fogueirinha Perando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou Era madrugada, já chegou quem eu queria Foi a tarde, mas o sorte da beleza Que existia Caralá rodou, catar de águia Quem espera sempre alcança Meu amor já me descia Viajou, aconareia Minha cereça, amor, meu amor Viajou, aconareia Minha cereça, amor, meu amor Luiz, o poderoso chefão Quantos arco ouvem os olhos eram de fé Quantos erramentos amam aquela mulher Quantos homens que eram em pé Doas luzes eram de mão Voltam nos caídos Voltam nos caídos Cegos no solto da minha mão Generalmente em cabeças A ponta do escorão Acolhendo não me toque o medo da solidão Venendo no meu companheiro Desenvolta no meu amor E desinvolta no primeiro A surgir do meu amor É quando o tempo sacode a cavileira A trança toda vermelha Um olho cego, badeira Procurando o touro É quando o tempo sacode a cavileira A trança toda vermelha Um olho cego, badeira Procurando o touro Um olho cego, badeira Luiz, o poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber que o fogo é outro Pra saber que o fogo é outro Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber que o fogo é outro Pra saber que o fogo é outro Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Vem pra dançar Vem pra dançar A dança toda vermelha A dança toda vermelha A dança toda vermelha Não fica com safo Vem pra dança toda vermelha Vem pra dança toda vermelha O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Vem pra dança toda vermelha Vem pra dança toda vermelha Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Lá pra uma leve das paixões Que vem, que vem Tu vem chegando Pra brincar do meu quintal No teu cavalo Feito no cabelo ao vento E o sol parando Nossa, o baixo varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Luiz, o poderoso chefão Da manga rosa Que é doce doce Melão, maduro, sapo, quijo ar Já bota o calma Teu olhar, moto Bebe o travou Pelo bucajar Pela e macia É carne de caju Salimba, doce, doce Melba, doce Linda, morena Fruta de destemporâna Calda, picana, caiana Vem, desce o tá Linda, morena Fruta de destemporâna Calda, picana, caiana Vou te despedar Morena, tropicana Eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero meu sabor Luiz, o poderoso chefe Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim Luiz, o poderoso chefe Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você mais doça Dizem que o seu coração Vou amar mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Vou amar mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Luiz, o poderoso chefe Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês agosto Amor no mês abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo com essa vez Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês agosto Amor no mês abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo com essa vez Beleza Amor e vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados E manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família Entra no portal e dá um fora daqui? Mori, música boa Sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori Me dá uma batida Ai caramba, tá bom Beleza Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul A azul era a Bélio de Ju Era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A Bélio de Ju A Bélio de Ju A Bélio de Ju A Bélio de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro livro A Bélio de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A Bélio de Ju A Bélio de Ju A Bélio de Ju A Bélio de Ju Luiz, um poderoso chefão Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A Bélio de Ju 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 Pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro Ai, Sérgio, na minha janta Seus olhos azuis vão matar, matar, no meu azul Sérgio, Sérgio, oh, Sérgio Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora da... Morne, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Morne, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Luiz, o poderoso chefão Prepara a cachaça que o Dio Monteiro vai começar Só levanta a mão que se garante pro cabra macho Eu vou jogar a cachaça, você bebe e devolve pra mim Puxa, negra... Eu quero ver quem cabra macho que vai beber no gargalo A cachaça eu vou jogar, bebe e devolve pra mim Só levantar a mão se você se garante Pensa na cachaça boa, vou beber até cair Pode ser 51, pode ser 51 Hoje eu vou me embriagar bebendo 51 Vaqueiro diferente, vaquejada é assim Cavalgado eu tô no meio, traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Vaqueiro diferente, vaquejada é assim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Eu vou jogar, você bebe e depois devolve pra mim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Olha, vaqueiro diferente, vaquejada é assim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Eu vou jogar, você bebe e depois devolve pra mim Eu quero ver quem cabra macho que vai beber no gargalo A cachaça eu vou jogar, bebe e devolve pra mim Só levantar a mão se você se garante Pensa na cachaça boa, vou beber até cair Pode ser 51, pode ser 51 Hoje eu vou me embriagar bebendo 51 Vaqueiro diferente, vaquejada é assim Cavalgado eu tô no meio, traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Vaqueiro diferente, vaquejada é assim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Eu vou jogar, você bebe e depois devolve pra mim Traz 51 pra mim Traz 51 pra mim Vaqueiro diferente, vaquejada é assim Traz 51 pra mim Traz cinquenta e um pra mim, eu vou jogar, você bebe, depois devolve pra mim Isso é batista do piseiro O vaqueiro sem cavar Chama Tudo o que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alançar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você meu coração Tudo o que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alançar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você meu coração Luís, um poderoso chefão Luís, um poderoso chefão Vou sair pela cidade, pela rua pura Vou sair pela cidade, pela rua pura Uma moreninha bela, com os olhos corticamela Para comigo morar Uma moreninha bela, com os olhos corticamela Para a forma e não morar Moreninha bela, com os olhos corticamela Moreninha bela, com os olhos corticamela Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Moreninha bela, com os olhos corticamela Tu és bela como a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Hoje a gente é uma moreninha linda Para ser o meu amor Vou sair pela cidade Pela rua pro lugar Vou sair pela cidade Pela rua pro lugar Uma moreninha bela Com olhos cor de canela Para comigo morar Uma moreninha bela Com olhos cor de canela Para comigo morar Moreninha bela Moreninha bela O meu amor eu te quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Moreninha bela Tu és bela como a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Luis, o poderoso chefe Luis, o poderoso chefe Oh, coisa boa Oh, coisa boa A sâmpaninha vai salvar bem Vai salvar bem Luis, o poderoso chefe Meu olhar não leva jeito de chorar Quando eu ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no ar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no ar Olha aí A sâmpaninha vai salvar bem Vai salvar bem Oh, coisa boa Luis, o poderoso chefe Meu olhar não leva jeito de chorar Quando eu ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no ar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no ar Meu olhar não leva jeito de chorar Esse riso que está lindo de alegria Olha aí É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no ar Olha aí A sinfonia vai se amortindo Vai se amortindo Oh, coisa boa Luiz, um poderoso jefa Luiz, um poderoso jefa O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, eu penso em você Canta, Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta, roçadeira Que faz a flor que nasce do teu coração Os sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, a boa cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manas quando a noite aparecem A boa cresce, eu penso em você Canta, Juliana Canta, Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta, roçadeira Que faz a flor que nasce do teu coração Louisa, um poderoso chefe Habitar um lavador É um trabalho pesado Trabalhando o vinho inteiro Trabalhando o vinho inteiro Da noite de redenção Habitar um lavador É um trabalho pesado Trabalhando o vinho inteiro Trabalhando o vinho inteiro Da noite de redenção Pra reunir mulher de filho Como eu vou falar Vamos pedir a vez de ser Para nos acudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a serenca No meu Ceará Pra reunir mulher de filho Como eu vou falar Vamos pedir a vez de ser Para nos acudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a serenca No meu Ceará Mas quando compra essa futeira No seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E ver tanta fatura Lá no seu sertão Mas quando compra essa futeira No seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E ver tanta fatura Lá no seu sertão A guitarra lava a dor É um trabalho pensador Trabalhando, vindo, pê Trabalhando, vindo, pê Pra noite de redenção Habitado lá pra dor É um trabalho pensador Trabalhando, vindo, pê Trabalhando, vindo, pê Pra noite de redenção Pra reunir mulher de filho Como eu vou falar Vamos pedir a vez de ser Para nos acudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a serenca No meu Ceará Pra reunir mulher de filho Como eu vou falar Vamos pedir a vez de ser Para nos acudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a serenca No meu Ceará Mas quando compra essa futeira No seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E ver tanta fatura Lá no seu sertão Mas quando compra essa futeira No seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E ver tanta fatura Lá no seu sertão Lá no seu sertão Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, mas a passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa no arras Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, mas a passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, o poderoso chefão Seu Lula Oi Olha ela aí Luiz, o poderoso chefão Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os feitos dela Morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos Nariz pro afilado Corpo esculturado Beleza que Deus criou Cabelos anelados Boca, cor de jambu Ela vai envenenando Qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha Afinadinha Vai descendo e larguendo Os quadris que tenta são As suas pernas torneadas Tão bonitas Pois qualquer homem fica Com ela no coração Sai da janela Reclaminhando Requebrando A gente vai olhando Vai ficando na ilusão Que desse jeito não Há jeito que dê jeito Ô morena Tome jeito Não faz assim com a gente não Não faz assim com o povo não Não faz assim comigo não Seu Lula Oi Olha ela aí Luiz o poderoso chefão Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos Nariz pro afilado Corpo esculturado Que beleza que Deus criou Cabelos anelados Boca cor de jambu Ela vai envenenando Qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha Afinadinha Vai descendo e larguendo Os quadris que tenta são As suas pernas torneadas Tão bonitas Pois qualquer homem fica Com ela no coração Sai da janela Caminhando Requebrando A gente vai olhando Vai ficando na ilusão Que desse jeito não Há jeito que dê jeito Ô morena Tome jeito Não faz assim com a gente não Não faz assim com o povo 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 não Luiz, o poderoso chefão Na minha casa tá sobrando espaço Guantei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando leite Sobra tono na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Não sou propeta nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida que no verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e grima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou propeta nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e grima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz o poderoso chefão Luiz o poderoso chefão Eu vou te levar onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com oia de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo das polinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Solta a boca no sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até badiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois rogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo no sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Luiz o poderoso chefão Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Só acabou tudo certão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Luiz o poderoso chefão Eu estou apaixonado Estou pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que eu te achei Nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho a sofrer Agora que eu te achei Nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você Doadinha pra mim Quero você Doadinha pra mim Olha que eu quero você Doadinha pra mim Quero você Moazinha pra mim Pra fazer o tchecheche No retcente Quero fazer amorzinho Com você Tchenteche Eu quero fazer A moça com você No retcente Quero fazer amorzinho Com você Eu quero fazer A moça com você Luiz, um poderoso chefe Eu quero fazer a moça com você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Luiz, um poderoso chefe Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação E a vida em quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrendo com a sonega, mas não bom Seu sangue é de barata Boca de contigo Um dia ele tiro de vez no meu coração Ainda mais te quero A dor não tem ouvido Por favor me perdoa Eu tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme Não é briga correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme Não é briga correndo atrás de mim Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê 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 Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esqueci meu sofrimento, não tem explicação Que a vida em quase tudo, tentando me esquecer É da hora morrendo com a sonega, mas na mão Seu sangue é de barata, boca de vampiro Um dia ele tiro de vez no meu coração Ainda mais te quero, a dor não tem ouvido Por favor me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme Já fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme Já fica correndo atrás de mim Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som Atomando o calçadão, se ligou no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Quando o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha, escutando som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha, escutando som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro dia apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando que ia vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Quando o calçadão estava ligado no som Carro dia apaixonado, não pode ficar sem som Luiz, um poderoso champan Estava aqui de amanhã Luiz, um poderoso champan Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte a corda com a baracuta Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte a cobra com a baracuta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Tô tão chiadinha Luiz, um poderoso chefão Vem comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte a cobra com a baracuta Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte a cobra com a baracuta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Tô tão chiadinha Luiz, um poderoso chefão Coloca a língua Por amor, eu faço minha loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, pego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Que o preto vem da volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Que o beijo em teus olhos vai tocar no meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Que todo mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Um beijo em teus olhos ao tocar no meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma no fogo por essa paixão Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Eu amo você